Tudo bem com vocês? Tá começando mais um Aprendendo com a Nanda. No vídeo aula de hoje eu vou trazer pra vocês mais uma florzinha aí pra vocês estarem aplicando nos trabalhos de vocês, deixando as peças de vocês cada vez mais lindas, tá? Então não esqueça de dar o joinha, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações pra estar sempre ligadinho em tudo que eu posto aqui, tá? E se você não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso Instagram, tem muita coisa bacana lá e tá faltando você. E também o nosso grupo de bordado do Facebook, tá? Pra galerinha ainda que não adquiriu as minhas borboletas 3D, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu número, tá? O meu WhatsApp, pra vocês irem lá ver questão de frete, valores, tudo certinho, tá? Bora fazer a arte? Gente, a flor que eu vou tá fazendo vai ser com a fitinha de cetim número 5, tá? Que é aquela fitinha que tem aproximadamente 2,5 cm de largura. Então a gente vai precisar aqui, ó, 7 cm. Vamos cortar aqui. Ó, cortar aqui com 7 cm. Aí vocês vão cortando, vai colocando um pedacinho em cima do outro assim, ó. E vai cortando, tá? Ó. Vai ficar tudo assim, ó, com 7 cm. Vamos lá. Eu fiz um pano de copo, ó, que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, com essa flor que ficou a coisa mais linda, gente. Ficou muito bonito e eu já quis logo compartilhar com vocês. Na verdade, eu tenho até essa flor aqui no canal. Só que quando eu fiz ela, eu fiz ela com as pétalas maior e ela menorzinha. Deu um efeito bem bacana, ficou bem delicadíssima. E aí eu quis compartilhar, né, que tem tempo que eu fiz também. E aí eu sei que vocês ficam com dificuldade de estar encontrando, tá? Aí eu faço a flor hoje. E se vocês quiserem, eu posso vir depois e gravar todo o passo a passo do arranjo bem bonitão com vocês, tá? Então vamos cortando aqui. Não esqueça de comentar aí abaixo do vídeo o que vocês estão achando do meu trabalho. Gostei de vocês, é muito importante, tá? Nosso grupo, gente, do Facebook é bem bacana pra vocês irem lá interagir, postar fotos do trabalho de vocês. Nós somos mais de 10 mil membros lá. Então vamos cortando aqui, deixa eu ver. Vamos lá, 4, 5. Deixa aqui. Vamos lá. Falta mais aqui, calma aí. Como é que eu vou falar pra vocês a quantidade exata de pedacinhos de fita que vocês vão estar precisando? Aqui. Temos 10. Vamos lá. Aqui eu tô com 10 pedaços, né? Todos esses 10 pedaços vão ser partidos no meio. Então a gente vai ficar com 20. Na verdade, vocês vão precisar de 30 pedacinhos com 3,5 cm. Mas aí vocês cortando 7, já fica bem mais fácil pra vocês, ó. Corta no meio agora. Vão precisar de 30 pedacinhos com 3,5 cm. Dá a impressão que é muito, mas é uma peça bem econômica de fazer. De certeza que vocês vão adorar fazer. De certeza que vocês vão adorar fazer ela. Vai ficar muito lindo o trabalho de vocês. Só marcando, cortando, já tô com umas ali pronta pra o vídeo não ficar muito longo. Eu vou fazer com vocês a folha também, vou passar as medidas. E as outras florezinhas também que eu apliquei, eu vou tá passando a medida, tá? Só vocês não adiantar o vídeo, ficar ligadinho aí que eu vou passar todas as informações aqui. Porque quando eu vim gravar a montagem do arranjo, vocês já aprendeu todos os itens que eu vou estar ensinando lá, tá? Então fica ligadinhas aí, ó. Pronto, ó. Cortei aqui, aqui eu já tô com 20 pedacinhos, mas eu já tenho 10 prontos. Então são 30 pedaços, tá? Vocês vão fazer assim, ó. Vai colocar um pedacinho em cima do outro. Ó. Vai fazer isso aqui, ó. Faz um cortezinho aqui de lado. Tá vendo? Vira o outro lado, ó. Só isso. Vem. Posiciona aqui, ó. E faz isso aqui. Faz uma pontinha na fita, tá? Ó. Bem fácil de fazer. Vocês conseguem fazer tranquilas. Até quem tá iniciando faz com facilidade, tá? Até pra quem tá iniciando faz com bastante facilidade esse trabalho. Minha tesoura tá uma benção. Então vai ficando assim, ó. Vou cortar todas essas outras aqui e já volto com vocês. Pronto. Já cortei tudo. Agora eu vou acender a velinha aqui. Pode ser no esquerdo também, mas eu indico a vela. Porque como vai fazer bastante pétala, e aí não tem esquerdo que aguenta, né, minhas amigas? Ó. Vocês vão pegar assim, ó. E vai selar, ó. Muito fácil. Não vai beliscar, não vai fazer nada, ó. É só certificar que você tá selando direitinho, tá? O negócio é selar direitinho. Se você não selar direito, a fita vai desfiar. Ah, mas se você selar direitinho, vocês podem ficar tranquila que não desfia, não. Ó. Tá vendo? Então capricha aí, sela direitinho. Que vai dar super certo, ó. Tá vendo? E aí vocês vão selando. Tá vendo? Ajeita. Ó. Sempre tudo bem certinho, tá vendo? Vamos ajeitar direitinho, ó. E aí eu vou selar todas as minhas fitinhas aqui, todas as minhas pétalas. E aí eu já volto com vocês, tá? Já vi que vocês já conseguem pegar aí o passo a passo. Pronto, gente. Aqui eu já estou com as 30 pétalas prontas. Agora eu vou vir com a fitinha de cetim número 3, tá? Um pedaço com 40 centímetros. Vou colocar aqui, ó. Número 3 é aquela fitinha que tem aqui, ó. Um centímetro e meio de largura. Não é a fita que a gente usa no passa-fita, não, tá? Vou colocar aqui, ó. Direito com direito. Ó, direito com direito. Vou selar aqui, ó. Ó. Aí ficou avesso, ó. Direito, tá? Vou vir com linha. E agulha. E vamos contornar todo esse círculo dando pontos, ó. Aqui na beiradinha, ó. Não precisa ser ponto muito pequeno e nem muito grande. Tenta fazer um pontozinho uniforme, ó. E aí a gente vai contornar todo o círculo, ó. Essas são as florzinhas menor que eu acrescentei no arranjo. Mas aí eu sei que vocês vão perguntar medidas e como faz. Já vou deixar tudo pronto. Que na nossa próxima aula, se vocês quiserem, aí eu já venho ensinar a vocês como faz já a faixa toda, tá bom? Vamos lá, ó. Vamos enlinhavar tudo. E a fita é pequenininha. Aí a florzinha ficou bem delicada. Vamos ajeitar aqui, ó. Vamos lá. Deixar tudo prontinho. Eu sei que tem umas meninas aí que já tem uma habilidade. Já conseguem fazer só de olhar aqui as flores e o pano de copa pronto. Já consegue fazer. Mas tem muita gente chegando agora que ainda não tem, né, essa habilidade toda. E aí precisa do passo a passo pra poder tá fazendo. Aqui, ó. Já cheguei aqui onde eu comecei. Tá vendo? Vamos puxar. Puxar aqui pro lado do avesso. E aí minha linha fez questão de dar uma emboladinha. Vamos lá. Ajeita e puxa. Ela é facinha de fazer, ó. Puxou. É aquela mesma florzinha que eu ensinei vocês fazendo paninho de copa? Pois então, é a mesma. A única diferença é que essa aqui é a menorzinha. Puxa bem até onde dá. E aí vocês dão o nó de arremate, ó. Dá uns dois, três nó. Deixa tudo bem firme mesmo pra ficar tudo certinho, tá? Ó. Ajeita. Agora eu vou cortar aqui, ó. E pronto, ó. Florzinha pronta. Ela fica assim mesmo. Toda flor florzinha, tá vendo? Vamos lá. Agora a gente vai fazer essa amarela que a gente já cortou. E ela é bem fácil. Lado avesso da fita. Tá vendo? Não precisa tentar ser imperfeitinha, não. O bacana é isso mesmo. É o lado avesso. Lado direito. Vou dobrar no meio. As duas pontas. Dobro uma ponta pra baixo. Seguro. Dobro a outra ponta pra baixo. Seguro. Vai ficar assim, ó. E aí eu só passo a agulha aqui no meio, ó. Pronto. Só isso. Eu dobrei no meio. Dobro uma ponta pra baixo. Seguro. A outra. Seguro. E aí? Passa a agulha. É rápido de fazer. Econômico. E fica muito linda, tá? Muito bonitinha mesmo. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com ela. O pano de copo que eu fiz. Que ficou a coisa mais linda. Ó. Aí vocês já vão passando assim. Só dobrar. Dobra pra cá. Dobra pra lá. E vai colocando tudo na linha, ó. Vou colocar todas aqui e já volto. Prontinho, gente. Já coloquei todas as pétalas aqui. Agora a gente vem cá no começo. Pega a primeira. Tira a pontinha da linha. E a gente vai agora organizar essas pétalas pra gente amarrar. Ó. Vamos dar um nózinho. E aí vocês vão dar um nózinho até onde der pra apertar, tá? Aperta bem até onde der. Dá uns quatro, cinco nó. Deixa tudo bem firme. Tá? Tem que tá tudo bem certinho mesmo, ó. Aqui eu já apertei bastante. Vou cortar. Ajeito, ó. E agora é só organizar elas. Eu acho o meiozinho aqui, ó. E aí a gente vai arrumar elas, ó. Elas ficam bagunçadinhas mesmo. A gente vai achar o meio. Aqui, ó. E vamos arrumar, ó. Só jogar pra lá, jogar pra cá. A gente já consegue organizar todas. Mas fica muito bonito, gente. Ela fica linda na peça, ó. Já tô ajeitando elas aqui, ó. Tá vendo? O segredo agora é arrumar, né? A gente tem que ter... Ó, dá uma preguicinha de arrumar elas, ó. Vai ficar muito bonitinha depois que ajeita tudo. Porque como é muita pétala, elas ficam meio perdidas. Aqui, ó. Aí, ó. Mas já estou ajeitando tudo. Aqui. Arruma, ó. Cada uma no seu lugar. Tá vendo? Só arrumar. E aí ela vai ficar assim, ó. Toda a flufluzinha. Que dá um efeito bem bacana. Ó. Tá vendo? Já tô arrumando. Já quase tudo. Olha aí, ó. Como é que ela vai ficando, ó. Toda a flufluzinha. Só ajeitar. Aqui, ó. Se não, elas ficam todas pra baixo, ó. E ela fica assim, ó. Pra vocês verem. Que coisa mais linda que fica. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha peça já pronta, né? Pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Aqui eu já tô com o pano de copa pronto com as flores. Olha que linda que elas ficam, ó. Fiz duas branco, amarela. Aquela pequenininha eu fiz duas douradinha. Uma na cor creme. As nossas borboletas 3D, que não pode faltar. Olha aí que linda. Aí eu botei um acabamentazinho amarelo. No mesmo estampa da borboleta, né? Pra tudo ficar combinando. Acabamento no viés. Esse pano de copa, ele tem 50 cm por 70, tá? Com muito linda aqui a aplicação no tecido de ponto cruz. Passa a manaria crochê. E ficou assim, ó. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar. Dê o seu joinha aí pra ajudar. Um beijão pra vocês e boa aula!